Os tempos, também você falou de perrengue, né? A gente chegou, no dia que a gente foi pra Tóquio ali, a gente tomou um enquadro de um policial, né? Porque o nosso motorista ali, acho que ele passou no farol vermelho. Ele pegou numa contramãozinha. Numa contramãozinha. Fez alguma coisa no trânsito lá que não podia. Meu, e o policial veio com a motona, aquelas motonas grandes. Tipo o jaspe, mano. Tipo o jaspe, foi ótimo. A gente tava na van, assim, ficou todo mundo muito tenso. E aí o japonês... O policial chegava pro motorista, né? Pá, 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 é tudo em japonês. Parecia que ele tava brigando. Meu, ferrou, velho. O que vai acontecer agora, né? Não dá pra entender nada. Daí, a hora que o cara falou, foi pra trás do carro. O motorista falou, não, ele tava explicando que ele ia pedir desculpa porque vai ter que multar, vai ter que dar uma multa porque passou ali, fez uma intervenção no trânsito e perguntou da onde era, mas ele tava meio que se desculpando. Mas parecia que ele tava brigando. É o jeito de falar, né? Tava só falando normal. O policial chegou e... Dá medo. E daí teve um outro perrengue que a gente tava com esse motora. A gente atravessou o Japão. O Hugo, né? O motora. Ah, o que acabou a... Daí se liga, a gente tava em Ramamatsu. A gente foi pra Tóquio. Ficamos o dia inteiro em Tóquio. Teve o show à noite em Guma, que é próximo a Tóquio, né? E daí a gente fez o show e ia voltar pra Ramamatsu pra fazer o Brazilian Day em Nagoya. A gente ia voltar direto pra Nagoya, na verdade, que é já próximo de Ramamatsu, parte de cima do Japão. E tudo, assim, horas viajando, né? E o cara já tava super cansado. Depois do show e tinha um brother meu, o Bruce, que tava tirando umas fotos e seguindo a gente de carro. Ele ia seguir até Nagoya de carro, atrás da van. E tava eu, Zeidão, com ele no carro e a galera na van pra dar um espaço que a van tava apertadinha, assim, né? Todo mundo espremidinho. Daí o motora... O carro desse Bruce começou a dar uns problemas. Ah, mas que ele tava sem gasolina. Mas lembra que tinha uma luz que acendia? Ele falou, mano... Nossa, deve tá acabando a gasolina. Nossa, mano. O carro do cara era muito louco. Porque assim, o carro do cara acendeu a gasolina. Aí eu falei, mano, ferrou, né? A gente no meio de uma estrada. Não tinha posto. Não, não passava nenhum posto. E os postos tudo fechados. Passava por postos. Passava, mas tudo fechado. Falou, caramba, e agora, mano? Aí em determinado momento ali, acendeu a luzinha do carro do cara. Falei, meu, ferrou, vai parar, né? Agora parou. E ainda bem que a gente conseguiu... Os postos todos fechados. Era um domingo, né? Ainda bem que a gente conseguiu passar pra van, né? Foi mó aperto na vanzinha. Daí o nosso motora já tava cansadaço. Ele falou, meu, ainda bem que você veio dirigindo. E daí esse brother, que o japonês, foi dirigindo até Hamamatsu lá. E voltamos em segurança. E largou o carro. E largou o carro, tipo, no posto. Sabe? Aqueles bolsões, assim, né? Tipo, um polo de bolsão de milho. Escreveu um bilhete pro policial. Ó, tu deixando. Eu era muito louco. O cara deixa lá. Arigato, sayonara. Tinha um lugar que tinha uma bike lá. Aí o cara falou assim, ó. Ele falou, ó, tá vendo essa bike aí? Tá aí faz uns 15 dias. Tipo, tinha uma bike lá na frente de um barzinho, lá numa lojinha. O cara deixou a bike lá. Ninguém pegou. Tipo assim, o cara não vai pegar a bike do... Sabe? Esse tipo de coisa que você só vê lá. Ah, mas os caras pegam as bikes. Os brasileiros pegam, assim. Às vezes a bike tá ali, daí o cara voa ali. A gente viu a chave no contato. Pega a leve e deixa estacionada em outro lugar, tá ligado? E vai embora. A gente viu a chave no contato. Lembra um lugar que a gente foi? Que parecia o Ibirapuera? Tinha uma chave no contato. As mãos toca monstas, assim, uma chave no contato. Sabe? É umas coisas que a gente só vai pegar pra fora. Ninguém rouba nada dos outros.